Música Na semana passada falamos sobre um assunto muito importante, a representatividade negra na política. Também apresentamos dados sobre as cotas de gênero e raciais. E ao que parece, teremos o maior número na história de candidatas à prefeita, vice e vereadora em Teresina e no Piauí. E para debater sobre a representatividade feminina na política piauiense, convidamos a cientista política e professora da Universidade Estadual do Piauí, Marília Gabriela. Seja muito bem-vinda, professora. Professora, o que falar sobre esse número de candidaturas de mulheres? Pela primeira vez no Piauí, nós temos tantas mulheres. A primeira candidatura foi em 1981. E por que hoje temos tantas mulheres representadas na política? Bem, bom dia. Quero agradecer o convite. E como é bom falar sobre mulher com outra mulher, em relação à questão eleitoral. Isso é muito gratificante. Eu gosto muito desse tema. Obviamente, é dentro da minha formação. Mas nós precisamos, de fato, discutir isso. O quanto que é bom, o quanto que é positivo ter essa quantidade de mulheres disponíveis, se colocando à frente para que haja possibilidade de outras mulheres, de homens eleitores, estarem ali votando com outras propostas. Provavelmente, essas mulheres estão ali levantando a bandeira dos direitos das mulheres. Estão querendo lutar por mais questões que venham estar abraçando a mulher. E aí nós precisamos também falar sobre essas questões que envolvem uma luta que vem, ao longo da história, nos machucando. Eu digo machucar, porque muitas vezes chega a ser dolorido ver situações em que as mulheres, elas acabam por discursar e ter aquilo em mente de que mulher não vota em mulher. Então, nós estamos aí levantando a bandeira, não só enquanto professora, mas também enquanto pesquisadora, empreendedora. É importante a gente estar declarando isso, para que haja a possibilidade de estarmos conversando sobre essa questão da participação. Então, obviamente que existe o interesse do voto, mas também existe, eu poderia até colocar aqui como prioridade, a candidatura. É importante estarmos votando? Obviamente, é importante. Mas o quanto que nos alegra termos mulheres, de fato, competindo. E eu acredito que nessas eleições nós vamos ter realmente uma competição. E eu vou aproveitar para mostrar aí essas mulheres que estão à frente, se colocaram aí dispostas a representar nós mulheres na política esse ano. A gente coloca, pode chamar aí a cartela, produção, para a gente mostrar aí quem são essas mulheres que estão nos representando. A pré-candidatas à prefeita, a gente tem a Jessi Fonseca, do PSC, a Lucineide Barros, do PSOL, a Simone Pereira, do PSD, a Lourdes Melo, do PCO. E a pré-candidatas à vice, a gente tem a pastora Diana Carvalho, do PL, a Elisvânia Rodrigues, do Patriotas, a Élica Ramona, do UP, Nazaré Barbosa, Cidadania, professora Albertiza, do PCO, Mara Denise, PSC e Cíntia Falcão, do PSOL. Estou correta? São 11? São 11 pré-candidatas à prefeita e pré-candidatas à vice. Muito bacana aí, todas essas mulheres estão representando as mulheres no Piauí, onde a gente vê que predomina os homens. A gente sabe que no Brasil esse número é bem maior, mas no Piauí a gente tem pouquíssimas mulheres representadas na política, né? Se a gente pensar aí numa mulher que, nossa, foi uma mulher que representou bastante, a gente teve a Francisca Trindade, né? Que foi uma mulher batalhadora, uma mulher negra, né? Mas se a gente pensar, assim, nessa mulher guerreira, essa mulher que representa mesmo, a gente teve outras, mas que representasse tanto, assim, acho que eu não consigo lembrar de uma tão representativa quanto a Francisca, né? Não, sem dúvida. Ela tem uma representatividade muito forte e ela trouxe esse empoderamento, né? Então, é como costumamos falar, a mulher empoderada, ela influencia outras mulheres e por isso a importância de estarmos falando na representatividade. O que é essa representatividade? É só você, de fato, ser mulher, né? Estar ali, bonitinha, cumprindo o seu papel dentro do partido político e estar se colocando como candidata? Não é só isso que nós estamos querendo. De fato, nós queremos mulheres que venham estar se colocando, né? Trazendo essa questão do empoderamento. É bom nós estarmos falando que essas mulheres que se estão colocando, que se estão colocando como candidatas, elas são mulheres que já possuem uma caminhada, tá? A grande maioria aí que você citou, elas já estão há um bom tempo nesse cenário político, tá? Então, nós estamos vendo no Piauí um cenário totalmente diferente das eleições que nós tivemos passadas, de 2018, que é o que está mais fresco na nossa memória, tá? Por que isso? Por que nós estamos tentando avaliar e comparando, e é até bom fazer esse tipo de comparação, porque em apenas dois anos nós já vamos ter um outro tipo de pensamento, um outro tipo de cenário, obviamente, amparado por questões normativas, Isso é importante, mas também nós estamos vendo aí uma quebra cultural, porque se nós tivermos a oportunidade de falar sobre esse fator cultural no Brasil e no Piauí, principalmente, nós vamos falar de algo lento. Tudo que vem com base de cultura, né, vem com uma base de lentidão, tá? Então, as mudanças, principalmente no âmbito político, ela é lenta, de fato, e a gente sente isso na pele enquanto mulher, né? Enquanto mulher jornalista, enquanto mulher professora, cientista político, nós sentimos esse tipo de preconceito nas nossas áreas, onde a gente consegue atuar. Então, imagina estar discutindo, estar enfrentando, estar num ambiente que, predominantemente, é masculino. E quando eu falei da Francisca, né, da nossa deputada, eu falei da Francisca e muitas outras devem ter dito, mas eu também sou mulher, eu também... Mas é porque na época ela enfrentou muitas dificuldades, as outras já pegaram outro momento. Em 1995, nós temos a lei de cotas de gênero, mais conhecida como cotas para as mulheres. Você acredita que esta onda de candidaturas tem a ver com essa maior visibilidade que a mulher passou a ter depois dessa lei? Nós, normalmente, temos uma dificuldade de discutir sobre cotas, principalmente a cota que vem estar nos abarcando enquanto mulher. Eu acredito, enquanto pesquisadora, que a cota, ela precisa fazer parte. As cotas precisam fazer parte, políticas afirmativas precisam, de fato, acontecer. E essas políticas, como que elas vão acontecer? Sem uma mulher empoderada, né, discutindo. É o que a gente costuma falar. Mulheres precisam discutir sobre assuntos que estão sendo referência, né, para outras mulheres. Então, nós precisamos discutir meios, políticas que venham estar nos colocando em uma situação que, ao longo da história, a gente está lutando por isso. As cotas, elas vieram para estar nos colocando em uma situação que seja possível de se discutir um meio mais favorável para essas mulheres. Então, se nós formos falar de cotas, eu preciso falar de sistema eleitoral, principalmente dentro dessa característica do nosso sistema eleitoral brasileiro. Então, muitas vezes, nós encontramos mulheres falando que as cotas não funcionam, são fracas. Mas, veja, nós vamos ter um sistema eleitoral brasileiro que limita essas cotas ainda. Então, eu preciso de ajustes, né, para que essas cotas, de fato, venham funcionar no nosso sistema eleitoral. Nós estamos com uma proposta de que os partidos precisam estar como candidatos, colocando como candidatos, pelo menos 30%, né. E aí, a questão da discussão de gênero. Mas, eu preciso entender que essas cotas, elas abarcam uma questão de um sistema que favorece ao voto proporcional, né. Então, eu não vou ter cotas para a questão de prefeito, tá, de senador, de governador, em termos de cargos. Essas cotas, elas funcionam para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, tá. Então, nós vamos ter essa perspectiva de avaliar as cotas dentro de um corpo de sistema eleitoral brasileiro. Então, enquanto pesquisadora, enquanto cientista política, as cotas, elas funcionam, tá. E aí, mais uma vez, nós precisamos falar sobre essa questão cultural. Se eu tenho as cotas, é por uma necessidade que a minha sociedade brasileira, né, ainda não entende dessa importância de mulher ter o seu espaço, de fato. Então, como que a gente pode pensar que homens iriam entender a vivência de mulheres? Será que seria errado homens estarem discutindo sobre direito, sobre aquilo que, de fato, a gente tem necessidade? Não, eles podem discutir à vontade, mas nada melhor do que a vivência, não é? Aquilo que eu sinto, aquilo que você sente, aquilo que a gente passa, a gente não consegue colocar isso dentro do que um homem pode estar falando. Ele não vai ter o mesmo sentimento que a gente tem, que nós temos. Então, nada melhor do que termos mulheres representando mulheres. É até questão de justiça, né? Então, eu preciso de uma sociedade que vem estar assegurando a democracia, porque isso é um fator democrático, tá? As cotas, elas fazem parte de um princípio democrático para trazer mais justiça para a sociedade. Então, eu preciso, muitas vezes, colocar uma obrigatoriedade, como essa questão de cotas, porque o partido se sente obrigado a isso, por mais que ele não esteja numa situação ainda totalmente confortável para trazer essas mulheres como candidatas, mas eu estou gerando uma obrigatoriedade. A minha produção está ali, a Valéria, que está me impressionando para fazer a terceira pergunta. Que eu falo demais, né? É, não, eu estou pensando para fazer a terceira pergunta. Mas eu quero questionar aqui, que tudo faz parte de algo cultural. Há alguns anos, nós não tínhamos mulheres falando sobre futebol. Há alguns anos, nós tínhamos mulheres falando apenas de programas de culinário. As mulheres falavam apenas de programas de culinário. Mulheres faziam coisinhas de mulheres, não era isso? Então, mulher falando, com outra mulher falando de política, isso não existia. Soa muito estranho, né? Então, quando você diz de cota, que a gente, quando obriga um partido a colocar mulheres, né? Obriga a colocar mulheres, né? E isso faz com que essa representatividade, né? E aí a mulher vota em outra mulher. E essa mulher, ela consegue lutar por coisas, né? A favor de mulheres. E aí isso começa a ficar equilibrado. E aí a gente consegue, de certa forma, fazer com que o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, comecem a girar de forma diferente. E a gente consegue ter um movimento diferente mais na frente. E quem sabe hoje a gente já consiga ter esse movimento e esse número de mulheres à frente por conta dessas conquistas, dessa obrigação. A representatividade, a cota dos negros, né? Ficou para as próximas eleições. Quem sabe se tivesse sido nessa, né? Enfim, são várias questões. Eu queria te agradecer muito. Queria dizer que eu já sou a tua fã. A gente encerra, eu sei que o programa ainda, a gente ainda vai, mas esse é o programa, a última edição de uma série de programas, de debates que a gente começou, eu e a Valéria e toda a equipe da TV Antena 10, quando a gente pensou no Vota Piauí, né? E eu tive essa honra de ser uma mulher representando algo, né? E eu fiquei com medo porque eu nunca tinha falado de política antes. E aí a Valéria, que é a nossa jornalista aqui, também é a nossa repórter, encarou comigo esse desafio. E somos duas mulheres que nos unimos com outras mulheres. E isso dá orgulho. Demais. Agora, a gente vai entrar numa outra fase, uma fase de debates, uma fase de que os políticos vão começar a mostrar as suas propostas. E eu espero te encontrar em outro momento, mas também lutando juntas por mulheres, né? Pelas nossas questões. E que a gente não seja só fazendo receitas. Eu não gosto nem de fogão, eu não gosto. Hoje é estranho não saber cozinhar, uma mulher não saber cozinhar. Porque nós estamos em vários espaços. E essa ideia de estar em vários espaços não dispensa o espaço que já te colocaram, que foi esse espaço privado da casa, de você saber cozinhar, de você saber lavar uma roupa, né? Então, a sociedade não te dispensa disso. Você, além de jornalista, além de uma pessoa politizada, você ainda precisa fazer e cumprir esses papéis que a nossa sociedade, como tradicional, extremamente tradicional, nos cobra. Obrigada, tá? Agora eu vou aqui, ó. Essa aqui, que a gente possa fazer outras, tenha outras entrevistas, tá? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que possível, estou aqui disponível, principalmente quando o assunto é mulher. Eu que agradeço a oportunidade.